Alguns me perguntam, será que eu vou reconhecer ainda a minha mulher depois, na outra vida? Na era vindoura? Vai reconhecer sim. Não vamos perder a nossa história aqui. Toda história não será esquecida. Só que eu vou dizer uma coisa para você e talvez você vai ficar de boca aberta. Nós vamos reconhecer. Porque nós temos uma relação especial com alguns, não é isso? A família, marido, esposa, pai, mãe, não é? Mas eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca tinha pensado. Quando nós partimos para o reino vindouro, saímos dessa vida material, física, para o mundo espiritual, Deus vai imediatamente, irmãos, nos colocar nessa unidade. Tchum! Nós vamos estar tão ligados em Cristo e em Deus, tão conectados nessa unidade. Esse relacionamento que eu tanto aprecio hoje com minha mulher, com meus filhos e tal, esse relacionamento é muito especial. Claro, eu tenho uma relação especial com a minha família do que com vocês. Por mais que eu seja identificado com vocês. Mas, irmãos, naquele dia, a relação com os outros será tão intensa, tão maravilhosa, que até essa relação especial aqui, irmãos, fica em segundo plano. Eu vou estar em tão um, tão uma, na verdade, com vocês todos. Sim! Você vai dizer, eu vou ainda amar tanto a minha esposa como eu. Você vai amar muito mais. Mas, não é só a sua esposa, é estar todos. Eu não sei se eu consigo explicar isso. Vocês estão entendendo? Nós vamos estar totalmente mergulhados no amor, nessa unidade, irmãos. Que essa unidade especial que eu tenho com minha mulher, com a minha família, irmãos, será fichinha. Fichinha. Perto do que eu vou ter. Com a igreja. Com vocês. Com vocês. Cristo é quem vincula todos em um todo. Esse todo, irmãos, é isso. Deus está nos edificando em um todo. E a nossa vinculação nesse todo será tão maravilhosa. A unidade será tão maravilhosa como pai com filho, filho com pai. Existe uma coisa maior do que isso? Mais profunda do que isso? Será que a relação entre eu e minha esposa é maior do que isso? Não é, irmãos. Bom. Quem não entendeu, fica aí. Quando acontecer naquele dia, você vai lembrar. Opa, Pedro falou sobre isso. 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 Amém.